Oi gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de faça você mesmo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma decoração super feminina e super barata também, que são esses vestidinhos que estão aqui atrás de mim. É um mini closet que a gente faz na parede, que é um varal com vários vestidinhos feitos de papel. O custo é baixíssimo e o resultado é incrível. Eu espero que vocês gostem e que façam. Se quiser aprender a fazer um mini closet, continue assistindo esse vídeo. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Então pessoal, esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado e que façam. Se gostou, não esquece de clicar no joinha aqui embaixo e de se inscrever no canal que todo domingo tem vídeo tutorial novo. Então é isso. Beijo, tchau!